Adobe Illustrator CC, criando máscaras de recorte. Como nós vimos na última aula, nós inserimos a imagem, aprendemos a inserir, então, né? E os modos de trabalho que você vai incorporar ou não. Eu vou incorporar aqui, ó, pra tirar esse x de cima aqui. E digamos o seguinte, bah, eu quero colocar essa imagem dentro de uma forma. Como assim forma? Uma forma. Por exemplo, um texto. Posso? Posso. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, Illustrator. Vou colocar Illustrator, vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Vou colocar uma fonte, uma fonte bem pesada. Deixa eu ver aqui, ó. Impact. Então, digitei aqui. Vou aumentar o tamanho da letra. Tá? Digamos nessa posição aqui. Até após foi o seguinte, ó. Eu quero sem cor de preenchimento. Vou colocar só uma bordinha aqui pra gente ver. Ó. Quero que fique, quero que apareça isso que tá aqui atrás. Seleciono os dois objetos. Desde que o objeto aqui que você quer esteja na frente, tá? Botão direito. Aí manda Make Clip Mask, tá? Ou simplesmente criar uma máscara de recorte. Prontinho. Olha só. Aqui está. A imagem que estava atrás da palavra ficou. Botão direito. Tá? Eu posso desfazer, né? Esta, essa máscara. Aí eu desfiz aqui. Eu posso reposicionar. Digamos onde eu quero. Digamos que eu quero que fique agora aqui, assim, ó. Aqui. Isso. Seleciono novamente os dois. Botão direito. E novamente eu mando criar uma máscara de recorte. Aí está. Tá? Fácil. Simples. Facílimo. E depois ainda você pode aplicar um efeito 3D, né? Pra ficar bonitinho, ó. Olha lá. Tá vendo, ó. Tu pode depois brincar ainda com o seu objeto. Ó. Olha que legal. Um outro exemplo. Eu vou importar uma outra imagem aqui, ó. Place. Place. Não tem muitas imagens coloridas aqui. Tá? Mas vou colocar, digamos, isso aqui. Um negocinho de aniversário, tá? Vou criar aqui uma estrela. Quantas pontas você tinha para baixo aqui? Vou deixá-la com cinco pontas. Também. Deixo ela à frente do meu objeto. Tá? Vejo a parte que eu quero que fique dentro. Seleciono os dois objetos juntos. Botão direito. Criar máscara de recorte. Aí está. Então. Qualquer forma que você criar. Bah, mas só pra isso? Porque sem noção, sem lógica? Não. Isso aqui é muito utilizado. Um outro exemplo aqui, ó. Pra você ver. Ó. Vou dar um place aqui. Digamos que de fundo. Do fundo aqui, vou ter uma... Essa foto aqui da cidade. Uma foto pequena, né? Quando eu cliquei e soltei, dá pra ver que é uma imagem pequena. Essa aqui, ela é maior. Ó. Clique e solta. Você consegue ver que ela vem do tamanho original. Então, essa aqui não me serve. Essa aqui, botão direito. Deixa eu ver aqui a ordem. Enviar totalmente para trás. Send to back. Ctrl menos. Tá? Vou reduzir o tamanho. Shift proporcional. Ctrl mais pra aumentar o tamanho. Reduzir mais ainda. Agora, eu vou deixar ele certinho aqui. Ó. Beleza. É isso aqui que eu quero. Então, eu vou escolher o ponto aqui, ó. Eu quero que fique... Assim. Cega pra essa torre aqui no cantinho. Ok. Só que eu... Olha só que estranho que tá. A minha folha, a minha margem de impressão é isso aqui. Eu não quero essa parte de fora aparecendo. Então, eu não quero uma máscara. Então, olha só. Eu vou pegar aqui o retângulo. Vou criar uma imagem do tamanho aqui da minha folha. Do meu papel. Ó. Ele tem um tipo um imã, né? Chega nas extremidades e ele aproxima automaticamente. Como ele está na camada superior. Ele tem que estar na camada de cima. Seleciona o Shift. É de baixo também. Botão direito. Criar máscara de recorte. Aí está. Aí você me pergunta. Tá? Mas onde é que foi os objetos? Os objetos estão... Ctrl Z. Eles estão aqui, ó. Ó. Tá? Então, o interessante é que eu jogue esses objetos para fora. Então, eu vou criar uma camada nova aqui. E esse objeto aqui eu vou jogar lá para cima. E esse aqui também. Tá? Então, eu vou selecionar agora o que está fora. Né? Vou pegar aqui. Está na camada. Nessa camada aqui, então, eu tenho apenas o retângulo e a imagem. Tá? Tem que cuidar disso aí também. Por isso que é importante que cada imagem que você for criar, eu criei uma camada separada, né? Seleciona os dois. Botão direito. Criar máscara. Agora sim. Então, veja que... Ó, que beleza. A minha imagem existe ainda aqui. Só que ela está oculta. Né? Então, isso faz com que eu não tenha aquela poluição visual e eu consiga realmente ver o que me interessa. Até porque, quando você precisar... Digamos, ah, eu vou aqui em documento setup. Né? Aliás, nem aqui eu aditar artboards. Né? Onde eu tenho aqui os artboards aqui. Né? Eu posso pegar aqui, ó. Novo artboard. Então, eu vou criar, digamos, mais um aqui. Então, não atrapalha, né? Aquela... Aquela imagem não atrapalha você. Então, você pode criar quantas você quiser aqui. Né? Então, você não vai poder modificar, não vai atrapalhar você. Então, é assim que você cria uma máscara de recorte. É muito parecido com colocar recipiente do Coral Draw. Né? Mas é isso aí. Então, você pode fazer, criar quantas máscaras de recorte você quiser. E se você quiser sair da máscara, botão direito, você manda... Ah... Aqui, ó. Manda... Sair, né? Manda revelar o modo máscara. Ele revelou. Tu consegue editar. Não, mas eu quero então agora... Vamos mudar aqui, ó. Eu quero que fique essa parte da cidade atrás. Ok? Então, de novo, seleciona a imagem. Seleciona... Seleciona o retângulo. Seleciona a imagem. Botão direito. Clica fora aqui. Vamos incorporar isso aqui que está atrapalhando, cara. Incorporamos. Onde é que está o nosso retângulo aqui que sumiu? Nossa imagem está aqui. Precisamos achar o nosso retângulo. Ah, está aqui, ó. Está lá no lado perdidinho. Vou deixar um pouquinho mais grosso aqui. Para a gente poder ver ali, tá? Aí, agora sim. Ele estava sem borda. Estava confuso de achar. Aqui, ó. Então, aqui. No formato do papel. Agora até posso deixar menor aqui. Não tem problema. Seleciona os dois. Botão direito. Criar. Aí está. Então, acabei de editar novamente. Ok? Então, essa é a forma de você criar... De você criar uma máscara de recorte aqui no Illustrator. Então, é isso aí. Pratique. E vejo você no nosso próximo tutorial.